Você faz a apresentação do nosso canal? Tá, sei que eu vou levar agora O que? Olha aí pessoal A vovó tá ali? Ó, pode parar aí Cadê a vovó? Aqui ó Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Ana e Atila Que bagunça Que bagunça Isso Vamos pegar o código de rastreio desse pacotinho Cadê o código de rastreio? Calma, deixa aí Vamos abrir o pacotinho Pra ver o que é Vai, Ana e Atila Tá, papapá Ih, você tá bagunçando? Não tô nada Tá sim, não vou nem abrir Tô bagunçando Não vou nem abrir o pacotinho que você tá bagunçando Por favor, eu quero ver Calma aí Olha a faca, como de água Calma Calma Vamos botar aqui O que você acha que é? Eu já vi Vem cá, deixa eu abrir Tira a mão pra o pacotinho Vai, vai, vai Quero ver, quero ver Vamos mandar um abraço pro Will Que tá lá longe Por quê? Lá no Rio Grande do Sul Por quê? E fica assistindo nossos vídeos E mandando um monte de mensagem no WhatsApp Abraço pro Will Abraço pro Will Abraço pro Will Eu vou tirar foto Eu vou tirar foto Você vai acabar de ligar na câmera Vai, vai, vai Calma, amor Para de mexer Olha Ai, Will, mais um pacotinho Mais um pacotinho Tem um vermelhinho Vermelhinho Tem dois vermelhos É um branco e um vermelho Aham Por que tá embaixo? Hummm Olha isso aqui Olha que bonito Muito bonito esse aqui Uuuh É dois malocos vermelhos? Um branco e um vermelho Eu queria os dois Eu queria esse aqui Um vermelho É mais lindo Hummm Por que esse é chato Deixa a porta do quarto Aí Dá um pra mim Hummm Para eu tá filmando minha cama lá Pra que eu não gosto não Eu tô filmando cama não, mãe Ele tá filmando Vai sair você aí com barrigão Eu não gosto não Ele fica filmando a casa da gente Esse tem que botar Tem que botar bateria Esse não veio bateria não Hummm Que legal, hein Eu queria Deixa eu filmar Tira a mãozinha O papai Tira a mãozinha O papai O pai Eu queria ter dois Tira a mãozinha Pra me filmar Eu queria ter dois Aí, Will Hummm Muito legal Tchau, tchau Will Ô papai Cadê o papai?